Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química e vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Maria Amélia de Carapicuíba pergunta, meu filho já usa crack faz 10 anos, já tentei de tudo e ele não quer parar de usar. No mês passado, fiquei sabendo que foi preso acusado de tráfico de drogas. Eu sofri muito com tudo isso. Na próxima semana, desejo ir visitá-lo na cadeia. Eu gostaria de receber algumas orientações sobre como me comportar no dia da visita. Dona Maria Amélia, muito obrigado por ter entrado em contato e exposto a sua dor de ter um filho, usuário de crack, preso por tráfico de drogas. Sua tristeza deve ser imensa, pois nenhuma mãe põe um filho no mundo para ser viciado em drogas e muito menos para ser um traficante. Infelizmente, essa é uma realidade em inúmeros lares neste país, pois a dependência química é o caminho dos três C's. Ou vai para a calçada, ou vai para a cadeia, ou vai para o cemitério. Na situação de seu filho, acredito que a prisão pode ser uma bênção enviada por Deus antes que coisas piores venham a acontecer. Dona Maria Amélia, tente ver a situação pelo lado positivo. Como seu filho está preso, a senhora sabe todas as noites aonde ele está dormindo. Na cadeia, geralmente, não há crack, ainda que existam outras drogas. Na prisão, o seu filho terá tempo para refletir sobre o que está fazendo de sua vida, o que é uma coisa interessante com certeza. Nós, pais e mães que já tivemos filhos nas drogas, sabemos que o usuário de crack somente pensa em parar com o vício quando tem algum tipo de perda, e tem que ser uma perda muito grande. Ter ido para a cadeia, ter que passar pelas humilhações do local, ter que enfrentar um juiz, seguir as regras da prisão, ter de comer o que é oferecido e não poder ficar reclamando ou culpando outras pessoas, terá, certamente, um efeito benéfico na reeducação do seu filho. A senhora pergunta como se comportar no dia da visita. E o nosso conselho é o seguinte, não leve nada, não pague nada e nem contrate um advogado para tirá-lo mais rápido de lá. Parece doloroso minhas palavras, mas isso vai abrir o caminho para apressar a sua recuperação. Procure levar seu amor e sua compaixão, mas não dê nenhuma facilidade material para ele. Façamos desse momento de dor uma esperança de libertação. Eu sei que a senhora vai conseguir, tá bom? E vamos agora para a nossa próxima pergunta. Dona Augusta, do Jardim das Flores, em Osasco, pergunta. Sou mãe e sou professora primária. Tenho filhos e educo os filhos dos outros. Não gostaria de ver nossas crianças entrando para o mundo das drogas. O que posso fazer no campo da prevenção para ajudar os meus alunos a não caírem nas armadilhas da dependência química? Bom, Dona Augusta, muito obrigado por sua pergunta, pois vejo em suas palavras um gesto de amor pelo próximo. A prevenção contra as drogas é uma tarefa de todos nós. A escola apenas continua certos aprendizados que deveriam começar em casa. O grande problema das drogas, a causa maior de tanta desgraça, não é bem a droga, e sim o modo como muitas famílias estão educando os seus filhos dentro do lar. Muitos pais acham que cuidar de filhos é dar-lhes apenas comida, roupa, escola e alguns tapas quando desobedecerem às ordens dos mais velhos. O modelo de educação que muitas famílias usam hoje está ligado ao medo, à culpa e à vergonha e acreditam que tudo isso possa modificar os comportamentos indesejáveis dos filhos. Em outro extremo, temos as famílias omissas e permissivas, onde os filhos tudo podem fazer, onde não há limites ou regras claras. Os dois métodos tendem a produzir filhos fracos para o enfrentamento do abuso do álcool ou uso de drogas. Minha experiência como pai, educador e terapeuta indica que o melhor meio de prevenção contra as drogas é estabelecermos dentro de casa um ambiente confortável, seguro e acolhedor para os nossos filhos abrirem os seus corações e falarem de seus sentimentos e dores sem serem punidos, ameaçados ou ridicularizados pelos demais familiares. A droga e o álcool se adaptam bem em pessoas que estão em sofrimento interior por timidez, tristeza, solidão, angústia ou ansiedade e não encontram pessoas confiáveis e com tempo suficiente para ouvi-las em seus desabafos. Pai e mãe, avô e avó precisam criar a disciplina de ouvir o outro, falar sem interromper, sem gritar, sem ameaçar. Muitas vezes o filho começa a falar de algum problema e a gente já quer cortar o assunto, dizer o que ele deve fazer, dar conselhos ou impor a nossa vontade. Isso gera mais frustração, aumenta a dor interior e faz com que o filho não se sinta compreendido naquela casa, que se sinta menos amado e acaba saindo de casa chateado, amargurado e infeliz. E se nessas horas de tristeza algum colega convidar para beber um copo de cachaça, fumar um baseado de maconha ou dar uma cheirada de cocaína, e se seu filho aceitar, ele poderá sentir um alívio tão grande para suas dores e a partir daí irá buscar o mesmo remédio toda vez que não estiver se sentindo bem. A droga é uma substância que anestesia qualquer dor, qualquer angústia, qualquer tristeza e ainda produz muito prazer. Então nós temos que entender tudo isso para podermos ajudá-los, tudo bem? Se você estiver com alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer em entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Obrigado!